Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou comentar no vídeo de hoje aqui um caso recente que aconteceu em São Paulo, mas antes eu quero saber de você e como é que estão os seus ganhos, meu amigo. Como que você está fazendo aí para cumprir as suas metas? Está conseguindo bater? Ultimamente vocês têm me mandado em muitos prints de viagens que realmente é um absurdo. Tanto da Uber, 99... Eu queria saber de você como é que você está fazendo. Sinceramente, com toda sinceridade, eu queria saber se você está conseguindo bater a meta. Seja de São Paulo, qualquer outra cidade, me manda aqui nos seus comentários qual é a cidade que você está e o que você está fazendo para que você consiga bater as suas metas. Eu queria comentar aqui em um vídeo sobre essa situação também. Olha, está difícil, mas o colega aqui está conseguindo bater a meta fazendo deste jeito. Eu gostaria de trazer um vídeo deste jeito aqui, porque das viagens que eu tentei fazer aqui, não foi possível. Tenho certeza que se eu continuasse, eu não ia bater meta nenhuma. Então, eu peço para vocês que estão mais efetivamente aí nas pistas, que me contem e tragam para mim. Mas antes do nosso vídeo, vocês sabem, quase 70% já adquirido das cotas do nosso Virtus por apenas R$0,21. Agora, fala para mim uma coisa aqui, meu amigo. Você arrisca R$0,21, pode ganhar R$1.000 na hora e ainda concorre a um Virtus que custa mais de R$110.000. Aquilo que eu sempre falo, se você não colocar o anzol lá, você não vai pegar peixe. E o lema aqui do sorte grande é, só ganha quem participa. A gente já fez outros, a gente já entregou em mãos e é isso que eu vou fazer para você. Se você for sorteado, eu vou entregar o carro em mãos para você em qualquer lugar do Brasil. R$0,21 a cota. Pode ganhar R$1.000 e o carro ainda de mais de R$100.000. Por que não? Vamos lá? Estou te esperando, hein? No vídeo de hoje eu quero comentar um caso, uma situação que aconteceu recentemente em São Paulo. É difícil falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente comentar. Motorista de aplicativo teria recebido uma adolescente no carro, 17 anos. Depois de uma conversa com ela, teria mantido relações sexuais aqui dentro do carro durante uma corrida. Ele teria passado para o banco de trás e ficado com ela. Após ele ter mantido relações sexuais com ela, ele se dirigiu até o local que ela tinha colocado como destino. Ela pagou em piques para ele justamente segundo informações. Tudo isso que eu estou contando para vocês é o que eu vi na matéria e que é segundo a polícia. Não estou aqui dizendo o que isso aconteceu, mas segundo informações, isso teria acontecido dessa forma. Ela aceitou então fazer um piques para ele. Depois de manter uma relação sexual com ele, ainda pagou a corrida ali. E justamente para coletar os dados dele. Certo é que ele foi chamado, foi convidado a passar em audiência de custódia. E depois da audiência de custódia, ele foi mantido preso. Está preso até agora, segundo informações. Numa corrida com uma adolescente de 17 anos. Ato consumado, segundo informações, durante uma corrida pela 99, segundo informações. Agora eu trago essa informação para vocês aqui, lógico, a gente fala com todo mundo. Tenho certeza que o pessoal que me segue aí há muitos anos, inclusive, já sabe tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente fala sobre situações como essa. Coisas que jamais, que é inconcebível ter acontecido, ainda que a pessoa, a mulher, a menina, a adolescente, a criança, seja quem for, possa dar alguma atenção. A gente não sabe a reação das mulheres. Às vezes elas dão atenção, dão até uma risadinha, meio que querem demonstrar que aceitam justamente porque elas estão com medo. Estão com receio da sua própria vida. Então, a gente nunca sabe que essa reação, ela pode ser sim, uma demonstração de aceite ou não. Certo é que, se você está trabalhando, meu amigo, o que você está mais querendo? Se é um trabalho? Então, assim, eu quero trazer essa informação. Isso aí está na matéria, o link está aqui na descrição. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm para comentar sobre isso. Certo é que é um absurdo, a gente precisa falar sobre isso e tudo isso que está acontecendo não é legal para nós, motoristas e aplicativos. Você imagina a repercussão que dá isso, inclusive para nós, para a empresa também, logicamente, mas para nós, motoristas. Agora, falo para você também uma coisa, meu amigo, sempre se precaver. Vocês sabem, a gente tem aí as gravações, eu tenho a minha câmera que eu uso. E se você não consegue comprar uma câmera, use pelo menos o Rebook, tem a câmera secreta. Com um clique ali, o aplicativo é de graça, você não vai pagar nada, você consegue ter tudo registrado ali. Não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas é a história da menina aí, da adolescente de 17 anos. E depois de audiência de custódia, a justiça verificou que ele deveria sim manter-se preso. Então, olha a situação. Vamos ficar ligeiro? Vamos ficar esperto? Vamos usar o aplicativo como algo profissional e nada mais? Eu acho que é isso o recado que eu quero deixar para vocês. E está aí agora a situação aí do motorista, não sei se é casado, se não é, o que acontece com ele. Ele é jovem também, mas está aí a situação dele agora, que dificilmente ele talvez consiga se explicar melhor. Diz ele que ela aceitou, que ela queria, que deu tudo certo, por isso que ele fez o que fez. Mas está aí agora a menina dizendo que não, que ela não era consentido e que ela teve medo, receio, por isso que ela aceitou. Vamos ficar ligeiro? Vamos ficar esperto? E me diga aqui como é que você está trabalhando e se você está conseguindo bater a sua meta. É isso que eu queria saber. Aplicativos como o Uber 99 InDrive está bem difícil aí, mas tem alguns colegas mostrando que se souber escolher, se souber selecionar e se souber trabalhar, consegue fazer algo que seja interessante. É isso que eu venho trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.